Fala aí minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vamos falar de Dan Ventura, onde o cantor estoura a terceira música consecutiva e chama a atenção nas redes sociais. Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que não se esqueça de um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você se inscrever e ativar o sino. Antes mesmo de eu ir ao conteúdo, eu gostaria de deixar um trechinho do novo lançamento do meu amigo Playboy do Piseiro, uma música que vem chamando bastante atenção nas redes sociais. Esse CD que ele lançou é mais voltado para o Paredão. Enfim, eu vou deixar um trechinho aqui pra vocês. Pois é, rapaziada, o nome dessa música aí é Farra de Vaqueira. Eu gostei demais dela, por isso eu tô compartilhando aqui com vocês. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição pra vocês passarem lá e dar aquela velha conferida. Gente, no vídeo de hoje vamos falar de Dan Ventura, onde ele estoura a terceira música consecutiva e chama a atenção nas redes sociais. O porquê que eu estou falando de Dan Ventura mais uma vez, onde ele estoura mais uma faixa? O porquê é que Dan Ventura é um cara que ele é das antigas, já fez sucesso lá atrás no Novo Tom, depois fez sucesso no Bond do Maluco, depois fez sucesso em carreira solo, ficou um tempo sumido e agora reapareceu novamente para o mercado. Ou seja, a história dele é uma história de superação e sem sombra de dúvidas inspira várias pessoas que já fizeram sucesso lá atrás e que hoje meio que tá sumido da mídia. Recentemente, como vocês sabem, eu trouxe aqui no canal, e o Sem Sombra de Dúvidas foi um dos primeiros a noticiar aqui pra vocês que Dan Ventura estava estourando a música Passinho Debochado. Quando eu falei, algumas pessoas não acreditaram e logo depois aí, negócio de 3, 4, 5 dias, a música já estava tocando em todo o cenário nacional. Posteriormente, eu falei que ele estava chegando aí com a música Menina Debochada, que é de MC Andinho, e ele fez um remix ali com Bárbara Labres. A música vem viralizando nas redes sociais, Sem Sombra de Dúvidas. Ela não é um hit dos hits, mas ela já é um sucesso. Inclusive, eles lançaram aí o videoclipe, onde já está batendo aí, se eu não me engano, muito bem. No momento em que eu estou fazendo esse vídeo, mais de 150 mil visualizações. Diversos cantores colocaram ela no repertório, entre eles o cantor Sean de Avião, Wesley Safadão e vários outros. Ou seja, a música é um grande sucesso. Algumas pessoas estavam pesquisando essa música no canal de Dan Ventura, mas como ela é de Bárbara Labres, saiu lá no canal dela. Por isso que eu indico muito a vocês para ir lá e dar aquela velha conferida. Vocês que acompanham o cantor nas redes sociais, sejam Instagram, TikTok, Facebook ou até aqui mesmo no YouTube, vocês estão olhando que as músicas dele ultimamente estão viralizando bastante. Trata-se da canção Quadradinho. Como vocês sabem, essa música foi gravada no ano de 2013, quando Dan Ventura estava em carreira solo e gravou o CD intitulado como Dan Ventura e os Meninos. Naquela época, o CD de Dan Ventura tinha ele, Dequinho, Daniel, Adriano, ou seja, a galera do bonde do maluco ali, quando ele saiu, como vocês sabem, entre os anos de 2008 ou 2009, se eu não me engano muito bem agora, ele saiu do bonde e ali ingressou em carreira solo, onde ficou cerca de um ano, dois anos, fazendo sucesso com a história que ele tinha pelo bonde do maluco. E em 2013 para 2014, ele acertou esse DVD aí, que teve a música Quadradinho. Caso você não lembre dessa música, você que está boiando aí no assunto, eu vou deixar um trechinho dela aqui para você. Pois é, rapaz, na época, essa música fez um sucesso gigantesco. Ela não foi aquela música, digamos que de nível nacional, mas em alguns lugares do Nordeste ela tocou bastante. Em alguns lugares do Nordeste eu falo o quê? Bahia, Maranhão, Segipte, esses estados. Aqui em São Paulo também, ela tocou bastante. Inclusive, as imagens que eu deixei para vocês anteriormente, foi desse DVD que a Aventura gravou aqui em São Paulo para um público gigantesco. E oito anos depois, a música vem viralizando novamente nas redes sociais. Inclusive, o cantor vai até gravar um videoclipe da música. Diversos cantores já começaram a gravar videozinhos com ela nas plataformas digitais, mais precisamente lá no TikTok. E uma dessas cantoras que dançou foi Pablo Vittar, Luísa Sonza. Já vi jogadores da Seleção Brasileira também dançando. O que me chama muito a atenção é que em pleno século XXI ou 2022, praticamente, nós já estamos. E as músicas antigas, elas começaram a voltar a fazer sucesso novamente. Um grande exemplo é a música Não Te Quero, que o cantor Nathan fez um grande sucesso com ela recentemente. E foi uma das músicas que levou ele para todo o cenário nacional. Uma música antiga. A outra música é o Carpinteiro, de Elias Monkibel. Foi uma música também que fez um grande sucesso aí nas plataformas digitais. Elias, na época, ele participou de inúmeros programas de televisão. A música virou um hit novamente em sua voz. Recentemente, a cantora Brisa instalou sua música Como Eu Quero, que também foi um grande sucesso lá atrás. E assim, o que parece é que as músicas de antigamente voltaram a fazer sucesso. E eu acho que 90% da culpa disso é os aplicativos de dancinha, como o Quai, o TikTok, onde as pessoas gostam de resgatar essas coisas que fizeram sucesso lá atrás. Porque, querendo ou não, essas músicas que são, digamos que, entre aspas, velhas, elas dão aquele tom de nostalgia. E todo mundo gosta de alguma coisa de nostalgia. Por exemplo, é impossível você que viveu uma época de um bonde do maluco da vida, de uma banda forró boys, você ouvir aqueles primeiros CDs e não lhe emocionar por dentro. Então, trata-se disso. As pessoas começam a resgatar essas músicas antigas. E acredito eu que, de agora em diante, vai aparecer aí muitas músicas, tipo Quadradinho, fazendo sucesso. Mas, enfim, rapaziada, deixa aqui nos comentários se é aí onde você mora, se você já viu no Facebook, no TikTok, ou até aqui mesmo no YouTube, alguém ouvindo a música Quadradinho de Dan Ventura novamente. E deixa aqui embaixo se vocês acham que Dan Ventura merece isso tudo que ele vem vivendo aí, dando a volta por cima, pois o seu comentário, ele é muito importante. Pois é, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muitíssimo obrigado por se não assistirem até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Não se esqueça de assistir os vídeos que estão aparecendo aqui do lado, porque eles são muito interessantes e com certeza você vai gostar demais. Tamo junto!